Começamos a mil por hora com um caso que é absolutamente revoltante, deixa a gente transtornado, você pode chamar do jeito que você quiser. Aconteceu aqui no Paraná, tá? Um homem foi preso, suspeito de abusar do próprio animal de estimação, da cachorrinha dele. E pra piorar toda essa situação, essa seria a terceira vez que esse idoso foi detido por conta do mesmo crime. Vai! O homem que tem 61 anos já teria praticado o crime outras vezes e foi preso pela Polícia Civil de Palotina, no oeste do estado. Era a terceira vez que ele cometi esse ato, foi preso preventivamente, portanto, a justiça foi feita e espero que ele aprenda a respeitar, inclusive, os animais. A cachorra, segundo informações da própria Polícia Civil, já havia sido retirada do homem. Foi recolhida por uma ONG, mas não demorou muito tempo pra ser entregue mais uma vez ao mesmo dono. Hoje não existe um crime específico de zoofilia. Casos como este se enquadram em maus tratos a animais. Existe uma pena de três meses a um ano e quando esse crime de maus tratos é praticado contra gatos ou cães, cães ou gatos, a pena é de dois a cinco anos. Existe um projeto de lei desde 2017, tramitando na Câmara dos Deputados, pra tipificar essa questão da violência sexual feita em animais, com a questão da zoofilia, da bestialidade, e ainda não é um tipo penal específico. Essa psicóloga explica sobre o comportamento da pessoa que mantém relação sexual com animais. A zoofilia, ela é classificada dentro de um código internacional de doenças, como um distúrbio dos instintos sexuais humanos. Pela medicina psiquiátrica, ela é considerada uma perversidade, assim como a necrofilia, a pedofilia, né? E outras doenças, comportamentos anormais, que infelizmente encontramos aí no nosso mundo, né? Quem comete este tipo de crime precisa de tratamento. Não é um tratamento curto, fácil de se fazer. A pessoa tem que estar realmente imbuída de se colocar nesse lugar, né, de que precisa, necessita de tratamento. Primeira coisa, tirar os animais dele, né? Já é reincidente, já é terceira vez, ok, até concordo. Que seja uma patologia psiquiátrica, um distúrbio psiquiátrico, que se caracterize como uma doença, que é de perplexidade mesmo. Mas também é um crime pela legislação brasileira. Dentro dos maus tratos. E por isso tem que ser responsabilizado e de imediato afastar os animais de perto desse homem, porque vai voltar a fazer algo incontrolável pra ele. Mas ele que vai aprender a se controlar, onde deve? Não com animalzinho sofrendo isso por inúmeras vezes. Que absurdo, gente, mas o que é isso? Onde é que nós estamos? Num lugar chamado planeta Terra, onde aqueles que devem ser racionais fazem, acontecem como querem, em cima dos bichinhos que são sencientes, que sentem, que sentem sim as coisas. Que é de arrepiar a revolta que me causa, né? O repúdio que me dá isso. É repugnante, é repugnante. Seis horas e trinta e cinco minutos agora. Estamos com...